Não tô te ouvindo me acompanhe O mais brabo do Youtube e ele mesmo 말씀 pensando o aspoio da putaria Thiago Silvestre Ah, general da putaria sonora Diretamente do Youtube Só paulada, só paulada, só paulada na xereca Só paulada, só paulada, só paulada na xereca Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu dou pra ela a balinha, só pra ela sentar Tá paulada, tá paulada, tá paulada, tá paulada Tá paulada, tá paulada, tá paulada, tá paulada Eu vou te ouvir, eu vou te acompanhar Eu vou ficar até de manhã, eu vou ficar até de manhã Não vou ficar até de manhã O mais bravo do Youtube é ele mesmo BM sucessada, o astro da putaria Não vou ficar até de manhã A noite à noite aqui na selva Quem dorme é olha Não tô te ouvindo, me acompanhe Mão tô te ouvindo, me acompangue!